Você sabia que existe empresa onde pega, sabe aquelas pessoas que são fora da casinha? Pessoas mais inteligentes, parece que tem um QI um pouco a mais, né? Essas tem pessoas, Guilherme, tem empresas que o meu cunhado já participou, ele já trabalhou numa empresa dessa. Vários segmentos, tem vários segmentos. Meu cunhado trabalhou negócio de colhedeiras, colhedeiras, picadeira de cana, transbordo. Você fica numa sala, num som ambiente, só pensando em como modificar, como melhorar. Você entendeu? Vou te dar um exemplo. Você lembra quando saiu isso aqui? Picava a bola de que jeito? Na faca, na faca. Aí ó, olha que legal. Gente, última geração, não tem pra ninguém. Tem. Aí veio outro cara e pensou nisso aqui. Vou colocar o motorzinho. E você acha que vai parar nisso aqui? Nossa, você vai ver que você quebrou o negócio. Isso aqui é bravo o negócio. Funcionou. E você acha que vai parar nisso aqui? Não, não para. Tem pessoas que ficam numa sala, som ambiente, só pensando em modificação. Exemplo. E você acha que vai parar nisso aqui? 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 Obrigado.